Tinha uns dois anos que eu tocava Eu só fazia a tria de pé de galinha básica Eu só tocava assim Tocava e pronto, segurava Tipo assim, de olho no papel, né? Como você sempre fala Não tinha tempo pra mim pensar no que eu queria fazer Porque você concentra lá no papel e não consegue fazer nada Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Ei, ei, não há mais tristeza, não há mais temor Junto com os anjos, meu pai, eu vou Junto com os anjos, meu pai, eu vou